E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Voltamos com Clash Royale e é o seguinte, mano Eu acabei de tomar uma bronca da Supercell, mano Isso mesmo, o que acontece? Já percebeu aí o que acontece quando você esquece de atacar na guerra? Quando você fica muito tempo sem entrar no seu jogo E aí quando você entra, pô, toma aquela paulada, aquela bronca da Supercell Foi isso que aconteceu comigo, quer saber tudo isso? Então se liga só aqui no canal Bruno Clash Ah galera, antes de tudo, estou ao vivo neste exato momento lá no StreamCraft Então quer me ver jogando ao vivo? Subindo troféus na conta principal? Vai pra lá agora, o link tá aqui na descrição, já aproveita e usa o código pra ganhar algum dinheiro lá dentro, mano Vai lá, mano, tá aqui embaixo o link, é nóis Então galera, estamos aqui já de volta e galera já está aqui na tela pra vocês A bronca que eu tomei da Supercell, mano Eu tô na minha conta secundária B Clash, no clã B Clash Team E eu fiquei um tempão sem conseguir entrar na minha conta Por conta da viagem pro México, mudança, tudo isso Faz mais de mês aí que eu não entrava na minha conta E por conta disso, meu amigo, tomei bronca da Supercell Tá aí ó, essa não, dia de guerra Você não participou da sua batalha do dia de guerra Seu clã sofre quando você não joga na batalha do dia de guerra Agora, volte lá e seja o orgulho do seu clã Realmente tomei uma pauladinha de leve, uma bronca da Supercell Porque fazia muito tempo que eu não entrava nessa conta Bom, vamos ver o que aconteceu com tudo isso daqui, o que rolou nessa conta E quem sabe jogar algumas partidas aqui também Bom, tá certo Supercell, já entendi o recado Beleza, tá tranquilo, não tem problema Vamos ver o que tem aqui nas missões Tem um baúzinho de baú épico ali Que eu não abri ainda Tá, tem algumas missões pra fazer também Deixa eu ver aqui o que tem de novo Ah, fiquei sabendo que tem novidades Tem novidades, tem novidades Mas isso daí eu vou falar agora, rapaziada É o seguinte, News Royale Você tem agora aqui dividido, ó Dividido, você tem o News Royale As notícias que a gente já tava acostumado E tem uma aba de esportes Isso mesmo, uma aba totalmente dedicada a esportes Selecionar a liga, escolha quais ligas você quer seguir E é possível alterar as configurações depois Então eu quero saber sobre a América Latina E eu coloco aqui, concluído E aí vem todas as notícias da América Latina Ou seja, CRL Latam Tá aqui, ó, CRL Latam Giants vs. Pan Game Previsão de jogo Aí tem aqui características da equipe Pan Game Tem mais aqui informações, ó Classificações Sobre a CRL Tem ali as redes sociais Assista no YouTube Também tem aqui CRL Latam Saiba tudo Deixa eu ver aqui o que aparece aqui Classificar Ah, tem que carregar mais Classificações Vamos ver o que aparece Ah, ele vai pra outro lugar Ele vai pra outro lugar, mano Mas não é o que eu quero agora Eu quero primeiro É jogar, rapaziada Depois a gente vê isso aí, então Bom, é o seguinte, mano É o seguinte Vamos lá, então Vamos pra minha conta E vamos descobrir o que acontece Aqui nessa conta, mano Vamos lá Eu tenho aqui o meu deck Aquele deck que eu uso na conta principal É... Tá aqui também E aqui, ó Eu tenho... Ah, tem um baúzinho da hora Pra abrir aqui Que é um baú épico, mano Vamos então comprar a Horda de Servos Vamos começar a jogar novamente Com essa conta, né Comprar os Goblins Lanceiros Vamos comprar também aqui Eletratadores É... Clone não vou comprar, não Vamos comprar aqui Dois Caçadores E agora sim Vamos comprar aqui O baú épico, mano 10 mil de ouro Baú épico Desbloqueamos a carta Barril de Bárbaros Não que seja maravilhosa Mas desbloqueamos, olha Vamos lá Tem X-Besta Tem Relâmpago E a última carta Lançado E o lançador É a carta que eu mais ganho Nesse baú épico, mano É absurdo que eu ganhe De lançador nesse baú épico, mano Mas tá valendo Vamos lá então Dá uma olhada aqui Eu tenho aqui Algumas... Eu vou melhorar esse foguetão Pro nível 8 aqui, mano Beleza, nível 8 Tá, eu tenho aqui Algumas cartas Tá, um nível bacana Bacaninha Bacanérrimo Deixa eu ver Nível 10 Ali os Goblisítios Tá, vamos ver aqui O que deu aqui nessa guerra Que eu não participei A gente foi em segundo Triste, triste, triste É, foi triste aqui Bom, mas agora Eu prometo Que eu vou ajudar mais, mano Eu prometo Que eu vou ajudar mais, mano Vou ajudar mais A gente vai melhorar aí E vai dar tudo certo, rapaziada Vamos lá Estamos na Liga de Prata Tá bom Beleza Novo de guerra, né Deixa eu até pedir uma cartinha aqui, mano Depois de mó tempão Voltar e pedir carta Os caras vão querer me matar, mano Mas tá valendo Vamos lá então Deixa eu pôr aqui Uma cartinha Que eu acho que vai me ajudar Essa aqui Essa aqui É uma cartinha que vai me ajudar também Vou doar aqui, né Fazer aquela Aquela presença com a rapaziada Doar aqui de novo também É isso aí Fazer aquela média Com a rapaziada, né Depois de muito tempo sem Entrar aí no jogo Tem que fazer aquela moral, né Rapaziada Ó, desbloqueamos aqui O barril de bárbaros Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Cadê? 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 Cadê o barril de bárbaros? Aqui, aqui Achamos ele Também desbloqueei Os recrutas reais Se não me engano Se não me engano Foi ele que eu desbloqueei Aí recentemente Aqui também, ó O mais novo que eu desbloqueei Tinha sido o recrutas reais E é isso, mano A gente tá aqui, ó Com esse deck Vamos jogar um pouquinho então Vamos ver o que vai dar Aqui jogar Depois de mó tempão 3.800 troféus Estamos aí na liga lendária Mas eu quero chegar ali Acima de 4.000 de novo, né A gente já chegou Acima de 4.000 com esse deck Com essa conta Chegamos a 4.028 Aí deu uma parada De jogar A última temporada Ficou em 4.001 Porque tava resetado É isso aí, mano Vamos então Agora jogar Algumas partidas Aqui ao vivo Com vocês Vamos lá Encontramos o Dio Do Chucos 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 Do Chucos Vamos lá então Vamos ver o que vai dar Pra fazer aqui, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que acontece Não temos aqui na mão O nosso coletor Tenta pegar o Dio Aí, mano Vamos lá Foguetão Foguetão de leve Lá em cima Pra acabar com aquela fornalha Pra tomar um dano Naquela torre Já também Já ficar esperto Eita Mas essa X-Besta aí É maldita Beleza X-Besta Beleza Vamos preparar aqui Que vai que ele bota A X-Besta de novo Mas o que aconteceu? O mago não focou na torre Não entendi O mago focou na torre O que é isso, mano? A gente tá de graça comigo Só porque eu não entrei na conta Eles querem descontar Não é possível Não é possível Não tem sentido, mano O mago não ter batido ali Naquela Naquela No golem Bateu na torre Não entendi nada, mano Já levamos a torre Tá bacana Empatamos a partida Mas meu amigo O que foi aquilo, cara? Que bug maluco, mano Não entendi nada Vamos lá, então Vou botar nosso coletor aqui Vamos ver o que ele vai fazer aqui, hein? Vamos lá Tá vindo com o mago ali Se vier só o mago Eu vou botar assim E agora eu boto O meu foguetão ali Vou deixar não Vou deixar não Foguetão nele Foguetão nele Só eu vou ter coletor aqui, mano Só eu Vou botar meu golem aqui Minha bruxão aqui atrás Pra dar dano ali em tudo Beleza Um contra-ataque ali O que é muito importante Agora Vamos então Pra cima Dessa X-Besta Com esse lenhador Já vai dar dano também Isso é muito importante Vamos puxar tudo aqui Porque meu amigo Eu não quero nem saber Agora Quero destruir três coroas Nesse mano, mano Agora eu fiquei com raiva Esse mago aí Me deixou com raiva, mano Vamos pra cima Vamos pra cima Porque eu quero três coroas Vou mandar aqui uma Uma linha ali pra ele Vamos mandar um É meu amigo Três coroas Pra cima do Gil Do clã X-Chuko Só por conta do mago Que foi bugado Não foi Não focou na minha torre Focou Não focou no golem Focou na torre Sem motivo algum Não entendi nada Não entendi nada Mas é isso galera Vamos então Tentar mais uma partida Mais uma partida Pra vocês Então bora lá Pegamos agora O 17-32-20 Mano O do Liu Shurby Gang Acho que é isso Vamos lá então Tem aqui Doblizinhos Eu vou ser império No seco No seco Oh meu Deus Colocou ali O gelo mano O gelo Vamos, vamos, vamos Defendemos Mesmo ele gastando gelo Defendemos Tá bacana E agora vamos encontrar Tá quero ver Ele tira aí Pra fazer tudo Tudo que ele vai precisar Fazer aqui Vamos lá Puxa, 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 puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Boa Beleza Perfeito Agora e agora Segura aí irmão Segura aí irmão Vamos colocar o nosso gelvezinho Porque ele não quer Não quer tomar muito dano não É, vamos tomar um pouquinho De dano ali Mas tá valendo Não tem problema Não tem problema A gente derrubou uma torre A outra a gente tá aqui Com bastante lixira Então lixira não Vida Então tá beleza Vamos tentar colocar Nosso coletor Só que eu acho Que ele vai colocar Assim que colocar o coletor Ele vai colocar veneno Então, veneno não Cemitério Mas vamos ficar ligados Tem que ficar ligado aqui Tem que ficar ligado aqui Vamos ficar ligado aqui Puxa, puxa, puxa Nossa, deu bom Deu ótimo Nossa, seguramos Cara, seguramos Ele gastou muito Ele congelou Ele usou bruxa Ele usou esqueletão Meu amigo Ele usou muita coisa Vamos lá então Agora é a nossa vez De contrata Opa, gastou mais Meteu um relâmpago ali Do nada Vamos então agora Fazer o nosso combo Rapaziada Vamos pra cima Vamos pra cima Meu amigo Ele gastou, hein Gastou bastante Estamos no elixir Vezes dois Vamos então Com tudo agora Quero ver o que vai fazer Já vou segurar O elixir aqui Nem preciso mais Usar muito elixir não Vou segurar aqui No meio O lenhador Ih, eu acho Será que ele desistiu? Não, não desistiu nada Não desistiu nada Não desistiu nada Vamos lá Vamos colocar aqui Os jovens Pra pegar aqueles Aqueles nossos amigos Ali, servinhos O bebê dragão também Meu amigo Nós vamos pra três coroas Nós vamos pra três coroas Nossa, olha isso O que tá rolando Olha o que tá rolando Vamos lá então Vamos ajudar aqui Vamos tentar pegar Três coroas Tá tudo aqui Meu amigo Nossa Três coroas na cabeça Três coroas Na cabecita Então é isso galera Conseguimos Meter nossas três coroas De leve E galera Uma dica agora pra vocês Não esqueçam Estou nesse momento Ao vivo Lá no StreamCraft O link tá aqui na descrição Vai lá Clica aqui no link Vai lá pro StreamCraft Usa o código Que você vai ganhar moedinhas Pra poder usar Ganhar dinheiro Dentro do jogo Olha que bacana Então não esquece Vai lá Clica lá aqui embaixo No link Se você não tiver os links A baixar Tá aqui embaixo também O código pra você poder Ganhar moedas lá dentro Ganhar dinheiro lá dentro E é isso aí Te vejo lá Até mais Um abraço O Dubro do Flash Fui Tchau 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 Tchau